Agora dá pra eu ler aqui, cara. Oi. O vídeo do set snowboarding lá, mano. É, eu vi, mano. O cara virou o John. É como é o nome daquele maluco lá? O Shaw Snow, né? É o melhor do mundo do snowboarding? Ah, putz. A Shawn Mendes, sei lá, mano. Shaw Snow, sei lá como é o nome do cara. É, Tony Hawk Snows. Pô, mas é irado, hein, mano. Eu tinha falado com o set, a gente tinha que combinar uma viagem desse tipo, tá ligado? De ir pra fora, assim. Caraca, só chama. Mas é por aqui mesmo, pela América do Sul, onde neve. Aí o pessoal do chat vai junto, vai todo mundo, vai ser louco, mano. Ó, mano, eu fui pra Argentina e lá tem um lugar que chama Piedras Blancas, tá ligado? Você pode esquiar, pode fazer várias paradas. É tipo uma montanha lá que os caras fazem tudo. É o que? Em Bariloche? É... Ô, Isa, Piedras Blancas é em Bariloche, né? Não sei, ela tá matando os caras de Kamehameha ali. Mas eu acho que é. Ela tá jogando, ela? Ela jogou. Ali não, montanha não, montanha não, mano. Eu tava assim quando eu perguntei. E aí, mano, foi legal esquiar, snowboard, tal, tal, tal. Mas, mano, os caras tem um negócio lá que chama esquibunda. Vocês já fizeram isso? Já fiz, já, já fiz, já fiz. Velho, é irado, velho, irado. É uma trilha, não é? Que tu vai descendo, tipo... Aham. Só que é uma pranchinha... Mano, pega mó velu, velho. É? É uma pranchinhazinha de... O mais legal que eu andei lá, acho, ó, que foi num parque na neve. Era tipo uma motinho, pequenininha. Só que não era uma motinho, era um esqui mesmo. Os dois pés dela eram esqui e tinha um volantezinho. E era uma corrida de 60 pessoas. Mano, foi um negócio... Você descia a montanha muito alta. E, velho, no meio do caminho vai todo mundo caindo, se esborrachando. Você só vai dando risada, mano. Você vai lá lá, desviando dos cocôs no chão. Dos cocôs. Pô, mas o esquibunda é legal que todo mundo consegue fazer, mano. Eu fiz a corrida já, do esquibunda. É muito irado. Essa motinha é bem de boa andar. Pô, peraí. Pura comida do Maui. Vai lá, vai lá. Triste. Gela bunda. Não, é o esquibunda. Imagina como se fosse uma pranchinha. É tipo uma pranchinha desse tamanho. Tá? Com um pininho assim na frente que você segura. E aí você senta ali, mano. Vai segurando e você vai fazendo assim, tá ligado? É muito maneiro, mano. É muito maneiro. Só que tem uma parada do esquibunda que ninguém fala. Pra frear com o esquibunda, você pode puxar. Tá ligado? E tentar frear. Só que tem hora que você usa o pé. E toda vez que você usa o pé, mano... Você faz assim, entra neve pela calça. Vai na... Mano, vai parar na tua bunda. É bizarro. Tu sai de lá todo cagado. Todo cagado. Mas é irado. Faz o esquibunda e depois tu toma um chocolate quente. Assim, um negócio assim. É bem maneiro. É, no Nordeste tem esquibunda na areia. Sim, é bem parecido. É bem parecido, tá ligado? Caraca, o cara foi louco. Mano, o que que você foi? Dar comida pro Mauro ou foi... Fora do Brasil. Calma aí, velho. Eu ando cada vez pior, velho. Como assim, cara? Da cabeça, velho. Caraca. O cara jogou tanto Fortnite que ficou louco. O cara saiu da trajardagem do Loozinho pra trajardagem do Fortes. Eu tava falando, Pátrio, pro 7, que agora eu tô lendo, lendo o livro. Eu vi que você falou lá, recomendando um livro, alguma coisa assim, não foi? Eu já vi, o cara virou, a terceira idade bateu, velho. Caraca, mano. É diferente, você ler um livro é aceitável. Agora você recomendar um livro pra alguém aí, já é idade full, mano. Sim, mano. Qual é o papo? Qual é o papo? Ah, o livro que eu tô lendo. De manhã, pilates, a tarde, hidromassagem, a noite, livro, caminha, velho. É, mano. É isso. 9h30 da noite, já tá com o olho cansado, já. Nossa, eu vou dormir. Mentira, esse moleque, 3h da manhã, mano, tá lá. Quem tá acordado aí, levanta a mão. É, velho, eu tentei fazer as coisas direito, velho. E até update, falei, não, vou dormir certinho, deitei 10h, acordei meia-noite e meia, fiquei acordado até as 5h, gravei até as 9h, fui dormir, acordei 5h da tarde, tá ligado? Cara, mas é muito ruim dormir assim, cara. É muito ruim. Eu fico meio bugado, cara, eu fico meio desnoteado, não sei o que tá acontecendo, fico meio tonto. Sim, eu também. E a Isa, ela, pô, se a Isa se deitar 18h, ela dorme, mano, qualquer hora. Ela tem cara de que dorme tranquilo, né, mano? A Lauren também, a Lauren deitou e dormiu. Nossa, velho, a Isa encostou e dorme, mano. Não, e a arte de voltar a dormir, cara, de um jeito que eu não sei como é que é. Tipo, acorda, fica meia hora acordado, fazendo um negócio ali, depois, ah, vou dormir mais um pouco, 30 segundos, acabou. Eu, moleque, ali, mandando WhatsApp pro Chashok, pro Sete, aí, tá fazendo o que aí, mano? E eu, velho, agora eu tô com um problema, não sei se é problema de magrelo, velho. Do nada, eu acordo, leque. Eu acordo e falo, velho, de quem é este braço que não é meu, tá ligado? Que tá... O braço completamente dormente. Não, mas aí você tá dormindo em cima do braço. Você tem que virar o braço, tá ligado? Você tem que virar o corpo inteiro, assim, ó, tá ligado? Você arrastar, assim, mano. Eu tenho que sentar e ficar mexendo o braço, assim, pra poder voltar. Mano, ele acorda um sorrido, né, velho? Então, aí volta a dormir depois desse episódio aí, mano, tá ligado? Não dá, velho. Pô, é muito ruim, cara. É muito ruim acordar com o braço doente. Tu acorda com... É pesadão, né, cara? É um negócio pesadaço, assim, tu sente? Você acorda e parece que o braço não vai voltar a mexer, não. Você falou, e agora? Mas sem brincadeira, tem vezes que eu acordo e falo, mano, juro, não é meu esse. Eu não sei... Que que é isso aqui? De quem é esse braço aqui, tá ligado? De tão dormente. O bagulho tá dormindo há quatro horas, assim, velho. Juro. O bagulho tá gelado, assim, velho. Do lado. Tá maluco. Ô, a gente tem que pegar uma... A gente não pegou... A gente pegou cápsula, né? Eu tô só pulando aqui. Um, várias vezes. Eu peguei umas dez cápsulas, a partida. Eu não sei. Cápsula tá difícil de pegar aqui pra mim. Eu só pego o corpo dos caras, velho. Eu nem isso pego. Opa! Acharam a batalha contra nós. Os caras tão em torres de totas. Ô, Maui, que que você quer, filho? Você tem tudo na vida e tá reclamando. É meu choque. O que é? Tem. O choque tá muito louco lá em cima. Tô pegando umas frutinhas aqui da loucura. Tá, a gente vai naquela cápsula, né? É, tem... Tem gancho aqui, Seth. Pode ir indo, pode ir indo. O problema é que eu não peguei escudo, né, mano? É, então. Eu tô pegando isso aí da frente do Alisson, o XD. Caraca, o cara usou o portal pra tentar chegar primeiro, mano. Mano, eu queria ter esse gato aqui, que é o gato do Bills, tá ligado? Caraca, mano, o cara chupou o loot do chão, mano. Pelo amor de Deus. Tu queria o quê, seu choque? Tá ligado que o Bills é tipo aquela raça de gato que ele é todo sem pelo. Ah, sim, o gato sem pelo. Aham. É aquele gato mais feio do mundo, né? É, mas eu acho ele style, velho. Ah, não é muito style não, né? Talvez o princípio do Pug. Ele é um Pug versão felino. Que é assim, ele é tão feio que ele vira fofo, tá ligado? É gato chinês, não é um negócio assim? Não, não é? Sei lá, mano. O Pug ele se popularizou na minha opinião por isso, tá ligado? E se você olhar bem o Pug, velho, ele é meio estranho, tá ligado? Ele não é exatamente bonito. Só que ele fala... Ah, ele é maneirinho, pô. Ah, você fala aí, então. Ah, fofinho, pô. Fofinho, entendeu? É, mano, esse gato é meio sinistro. Ele é bem sinistro. Pode encerrar você aí, ó. Fica aí dentro. Se eu fosse um gato, ia ser um gato aí. Magrela, lazarinha. Igual a Isa Funko. Se eu fosse um cachorro, eu ia ser aquele Whippet, tá ligado? Aquele cachorro de corrida. Ah, sim, 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 pô. Que curva, assim, que eu sou meio... Aham. Tá tendo tiro aí na frente, hein? Eu tô procurando alguma cápsula aqui, mano. Vocês lembram onde caíram as outras cápsulas? Vamos pegar nossa caçada lá. Vamos. Porque aí, pelo menos, já dá pra fazer o esquema. A gente chegou a matar alguma caçada dessa não, né? Não. Vamos lá. Cara, dando a direita. É, ele parou ali em cima. Parou ali em cima. Nossa, pai, que um vesgo. É porque eu tô balançando o carro aqui de lado pro outro. O cara quer muito, hein, mano. Quer, né? Tá querendo. Tão aí, hein. Tão aí, hein. Tá já vindo pra essa casinha embaixo da gente. Embaixo da gente. Eles tão aqui. Olha. Os caras limparam, destruíram o caminho inteiro. Olha lá, olha lá. Olha ela, é ela, é ela. Amigo à direita. Deu um barretado em mim. Tá muito mal, aranha. Peguei. Ela desceu aqui. Cuidado aí, F7. Cuidado aí, F7. Boa. É ela. Só finalizar ela. É isso, completamos. Mano, precisão corrigir urgente essa barra de shield, velho. Tão vindo, tão vindo rushando na gente. Goku em mim. Tá vindo os outros aqui. Já vou, já. Tô com você, pai. No mato aqui embaixo. E tem os outros vindo aqui em cima da direita. Deixa o choque no carro. Desceu. Birus. Boa. Direita. Direita. Goku zoado. Não, é. Pedita. Birus só põe a rabiola. Não morre. Goku voando. Atrás da pedra. É. Ué. Não, ele tá correndo. Tá correndo. Tá aqui. Tô vendo só o abacaxi aqui na minha frente. Tem outro, pai. Tem outro do seu lado aqui. É outro time, mano. Chachoca, ele deu a volta lá pra pegar os cartões, eu acho. Tá pegando os cartões. Ali atrás. Ali atrás. Morerto, morerto. Tô indo, tô indo, pai. Ai, olha o gato. Salva nóis. Salva nóis. Eu já não tenho pelo, mano. Sofrendo. Resto pelado. Aí, foi, 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 foi. Mas eu tinha ido não, Patrick. Vou precisar, leque. Deve ter mini ali, né? Só tô vendo se tem alguém. Esse cara é estranho, de onde ele veio. Então, cara. Esse bobear era bot, mano. Talvez eu tenha caído no bot. Não era não, não era não, não era não. Eu vi pelo nick aqui. Ah, tá. Tem potão aqui. Ah, deve ter muito loot bom aí, pô. Pra ficar full. É, cápsula, cápsula. Cápsula? É verdade, ó. Caiu uma ali. Dá pra ir, hein? Cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Cara aqui. Tem nele? Ah, o set já tem... Ih, já tem nuvinha, já. Cara rápido. Ah, normal, né, mano? O cara rouba todas as nuvens que caem. Tá com o peixe, tá com o peixe, tá com o peixe. De pulão. Pô, ponto zero. Indo. Que carapaiasso! Atrás de vocês! Aí, aí. De vida, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Que isso, eu sou velho. Fiquei desnorteado no labirintite já, velho. Ai, pegaram o bagulho. Tem uma cápsula ali do outro lado, mano. Dá pra pegar. Vamos pegar, vamos lá. Vou marcar ela. A gente tem carro? Eu vou ver se tem uma aqui dentro. Eu acho que tem. Tinha uma. Tem o caminhão dos caras. Ah, tem, tem, tem carro. Tem uma aqui, tem uma aqui, é. Tá faltando roda, né, mano, nesse aqui? Tem roda ali na frente. Vai reto aí. Tem... Ah, não é não. Não, é o bagulho lá. Ah, tem aqui, tem aqui. Caraca, achei que era um cara voando aqui em cima, mano. O ventilador. Já foi, já foi. Ah, já foi? Eita! Caramba, ó. Caraca. Ô, pega a outra caçada aqui, peraí. É pra passar o muro, pai. Vocês não entendem nada. É. É. Mil passos à frente. Parecendo aquele joguinho do Click Games, que você jogava aqui abatendo o carrinho. Pim, pim. Nossa, Click Games, o cara, mano, entregou a idade pesada. Caraca, eu não sei nem o que que é isso, mano. Player? Player? Na frente. Na frente, que reto. Amigo à esquerda. Tá mal. Bala nele. Tá mal, tá mal. Quebrou o escudo. Pegou um bal. Desceu. Caiu. Que aí? Tem um amigo dentro da casa. Morri. Vem na casa, vem na casa. É dele, é dele, é dele, é dele. Ele tá dando no... Ele tá dando no... É o Naruto dando no hadouken. Aí. O Naruto deu. Eu já tava morto dentro do mato e deu em mim, velho. O que é isso, velho? Que é isso, mano? O gato se deu no mato. No mato, escondido. Tomaram do cam-stamo errado o Naruto, velho. Que isso, Jesus? É... Cadê o carro? Pera aí, pera aí, pera aí. Seth, como é que tá a situation aí? De boa. Vamos voltar e rezar o... Ah, tem aqui, tem aqui. Tem um Heads aqui. Esperando. Ah, mano. Os caras querem catar com a minha vida, né? Agora é... Deve ter um loot nessas plantas aqui embaixo que você pode aproveitar. Eu queria pegar aquele loot lá, não tem nuvem lá, será? Ah, tô atindo em mim, velho. Que bot. Não é bot não, eu não tenho arma, tô atrás... Tem um carro vindo, tem um carro vindo. Tem muito dano nele, só vamos voltar, vamos voltar. Tem bala pra caraca. Quebrou. Tem um na vida. Derrubei. Caiu outro, só sobrou um. Tá rezando. Ai, mãe! Tô tomando tiro da esquerda. Do 100. Tem um loot todo lá pra tu, Lec. Tem um loot fat ali. Tá fat. Ele tem nuvem. Cara, o cara tomou duplo Kamehameha, velho. Graças a Deus. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Das costas. O cara tá de DMR. Quase morreu. Meu Deus. Marcação. Tô vendo. Cadê esse palhaço? Cuidado com as costas, galera, que tem mais gente viva. Eu não sei onde eles estão. Eles tomaram daninha do Kamehameha. Dá pra subir esses cogumelos aí, dar um salto, dar um Kamehameha gigantesco lá de cima. Tô fazendo, peraí. Ó, eles tão se curando. Que isso, que isso, que isso? Caraca, ele foi... Vamo lá junto, sete. Vamo pular? 3, 2, 1, foi. O Sasuke, Sasuke. Boa. Tem um embaixo, velho. Aqui ó, nessa moita. Qual delas? Morreu. Nossa. É o pica-man. Velho. Tá lá em cima ainda. Caiu? Não. Tá lá, tomou um bala. Ele vai voar, ele vai voar. Voou. Na vida. 70. Posso fazer um highlight? Ó. Vai highlight, vai highlight, vai highlight. Vai, vai, vai. Errei, velho. Ah. Sniper difícil. Eu não sei pra onde ele foi. Perdi ele. Ele foi pra cá. Aqui na esquerda, tem uma... Tem uma cápsula, hein. Eu tô com metade do shield, mas eu tô com zero. Que beleza. Aí, pronto. Ele zoa, ele zoa. Foi o cara aí. Ué, mas ele conseguiu... Ah, é verdade. Ele conseguiu pegar um cartão. Engraçado, cara. Tem 9 pessoas vivas. Tô pegando um... Tô vendo eles. Posto. Nossa, eu usei sem querer. Tem muito dano. O outro amigo tá correndo ali na esquerda. Atrás daquela pedra. E o 1 tá aí no 7. Deitei um. Nossa, o Shashok tomou mó balaço, velho. Eu não sei de onde você levou, Shashok. É a nossa caçada ali em cima, pô. Ali, dá pra ver ela no minimap. O que? Eu tomei. Na cabeça, hein. Ah, eu me esqueci, velho. Tá ali, ó. Caçado, ó. Tá aqui. Tomou duas... 40, 40, velho. Nossa, linda! No ar. Eu não tenho mais, acabou. Tem ali, tem ali, tem ali. Cadê? Era aqui, ó. Ah, ele não tem. Não tem mais? Não, tô sem. Eu acho que os caras estão nas barracas aqui em cima, hein, mano. É um trio, velho. Aonde? Tomei bala, mas eu não... Tô vendo, de lá. Lá. Numa moita lá do outro lado. Na direita, na direita. Nem sei onde vai. Dei 100 nele. Dei 100 nele aqui, ó. Muito mal. Peguei. Caiu. Boa. Ó o Chochoque. Eu matei um. Falta um, velho. Só falta um. Não falta. Tá lá, tá ali, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tô vendo. Tirei a pedra. Vocês tem que eu me errar, me errar? Não, eu não, eu não. Vou finalizar o Goku dele. Ih, cara, e... Ué? Tentou em mim. Nossa. Jogou lá na... Fugiu, fusão, 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 fusão. Fugiu, fusão, fusão. Vem, 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 vem. Ai, 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 ai. Onde mais? Fuso, fuso, fuso. Fuso, 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 fuso. O cara correu do gás, acho que era mandando a fusão na cara dele, mano. Ele ia morrer, ele ia interromper a fusão, velho. Ah, filha da mãe, mano. Nossa, muito boa, mano. Pegar o cara e jogar dentro do gás ali. O cara desesperado ali. Fusão, fusão é sacanagem, mano. Foi linda. Foi linda. E aí